A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre esses desafios, sobre essas oportunidades com relação à pandemia, eu vou querer que vocês se apresentem para mim de uma maneira diferente. Para vocês se apresentarem para mim de uma maneira diferente, eu vou pedir para todo mundo ficar em pé agora, por favor. Todo mundo ficando em pé, por favor. Todo mundo ficando em pé. Acho que não está passando aqui. Foi. E aí vocês vão se apresentar para mim de uma maneira diferente, dizendo o nome de vocês. Só que vocês não vão dizer o nome com palavras, vocês não vão escrever o nome de vocês, vocês vão trazer o nome de vocês usando as partes do corpo de vocês. Uau! Vocês vão usar o corpo agora, tá, gente? Eu vou pôr uma música e durante a música vocês fiquem à vontade para dançar. Assim, não fica tão à vontade não, tá? Mas fiquem à vontade para dançar e eu vou dando as instruções para vocês dizerem o nome com o corpo de vocês. Vamos lá. Vai começar a música. Só um instante. Começando a música. Fiquem à vontade para dançar. Pode começar a se soltar um pouquinho. Se solta um pouquinho. Isso. E agora eu quero que vocês escrevam o primeiro nome de vocês. Só o primeiro nome. Com a mão direita no ar. Primeiro nome com a mão direita no ar. Isso. Só o primeiro nome. Põe ponto. Corta T. Põe cedilha. Quem tem cedilha. Ok. Agora eu quero que vocês escrevam o primeiro nome com a mão esquerda no ar. Só o primeiro nome com a mão esquerda. O primeiro nome de vocês com a mão esquerda. Põe cedilha. Põe ponto. Quem tem cedilha. Agora eu quero que vocês escrevam o primeiro nome com o pé direito, por favor. Segura aí no colega do lado. Primeiro nome com o pé direito. Põe ponto. Corta T. Põe cedilha. Quem tem cedilha. Agora eu quero que vocês escrevam o primeiro nome com o pé esquerdo, por favor Só o primeiro nome com o pé esquerdo de vocês Põe ponto, corta T, põe cedilha Agora eu quero que vocês escrevam o primeiro nome com o cotovelo direito, por favor Só o primeiro nome com o cotovelo direito Põe ponto, corta T, põe cedilha Agora vocês escrevam o primeiro nome de vocês com o nariz, por favor Só o primeiro nome com o nariz Isso, primeiro nome com o nariz Põe ponto, corta T E por último e sem medo de ser feliz, hein gente Todo mundo escreve o primeiro nome com o bumbum, por favor Todo mundo escrevendo o primeiro nome com o bumbum Põe ponto, corta T Põe cedilha, quem tem cedilha Gente, eu pedi pra vocês escreverem só o primeiro nome Tem gente escrevendo o sobrenome Nome do marido, da esposa, do filho Pode sentar, por favor Olha só Eu fiz uma atividade com vocês Que não durou mais do que 5 minutos Vocês estavam sentados há um tempo já O sangue que estava aqui, ó Já estava indo lá pro pé E em algum momento vocês iriam bocejar E não é o Tom que está falando É a neurociência que nos diz como o cérebro aprende Como a gente precisa oxigenar o nosso cérebro o tempo todo Mas nós trabalhamos lateralidade, direita, esquerda Pé direito, pé esquerdo A gente pagou um mico aqui também, né Mas muito mais do que isso Nós trabalhamos aqui a oxigenação do cérebro Agora eu posso ter um tempo de fala com vocês Mas eu ainda quero conhecer um pouquinho mais de vocês Eu vou fazer uma outra atividade de movimento Com todos vocês que estão aqui Que chama decolar, aterrissar Decolar, aterrissar Eu vou colocar aqui algumas premissas pra vocês Se essa premissa pra você for sim Você vai decolar da sua cadeira Se essa premissa pra você for não Você continua aterrissado na sua cadeira Ou seja, eu decolo se for sim Eu aterriço se for não Decolar, aterrissar Primeira premissa, vamos lá Eu amo estudar Quem ama estudar, decola Quem não ama estudar, pode ficar sentado Quem ama estudar, decola Quem não ama estudar, pode ficar sentado Tom, e quem gosta mais ou menos Coquinha assim, fica de cócoras Quem gosta mais ou menos de estudar, cócoras Vamos ver se vocês continuam em pé Eu nasci em São Paulo Quem nasceu na cidade de São Paulo, continua em pé Quem não nasceu na cidade de São Paulo, pode sentar Quem nasceu na cidade de São Paulo, continua em pé Quem não nasceu na cidade de São Paulo, pode sentar Ok Terceira premissa Eu faço aniversário em maio Quem faz aniversário em maio, decola Quem não faz, aterrissa E quem não faz aniversário em maio Palmas pros aniversariantes de maio, por favor Isso Olha aí pra ver os aniversariantes Quarta premissa Eu gosto de chocolate Quem gosta de chocolate, decola Quem não gosta de chocolate, aterrissa Quem gosta, decola Quem não gosta, aterrissa Vamos ver se vocês continuam em pé Eu gosto do verão Quem gosta do verão, continua em pé Quem não gosta do verão, continua aterrissado Aterrissa Outra premissa 7 vezes 8 igual a 49 Decola ou aterrissa Ai meu Deus 7 vezes 8 igual a 49 Decola Opa, que bom Todo mundo sentado Ufa Outra premissa A capital da Bahia é Salvador Decola ou aterrissa A capital da Bahia é Salvador Decola ou aterrissa Uau, todo mundo decolando Todo mundo decolando Eu sou ou estou solteiro ou solteira Eu, ô Tom, e quem tá enrolado? Coquinha assim, ó Quem tiver enrolado fica de cócoras E quem tá solteiro, olha ao redor aí, né gente? Vamos olhar ao redor aí Ver se arruma alguém Hoje aqui no Movimento Inova Olha só Podem sentar, por favor Pessoal Eu fiz uma atividade com vocês Que de novo não durou mais do que 5 minutos essa atividade Uma atividade que chama Decolar, aterrissar Coloquei premissas pessoais Pra conhecer um pouquinho mais sobre vocês Mas eu também coloquei premissas Pra trabalhar habilidade cognitiva Eu coloquei uma multiplicação Eu perguntei sobre capital De algum estado Enfim Imagine nós fazermos um decolar, aterrissar Pra fazer revisão de conteúdos Por exemplo Na sala de aula É uma atividade simples Prática de fazer E eu só uso movimento Corpo, professor, aluno E aquilo que eu tenho mais à disposição Na sala de aula Saliva Que é o que a gente tem na sala de aula Pra fazer Saliva De novo, uma atividade simples Prática E fácil de fazer Mas eu quero saber Só mais uma coisinha rápida de vocês Agora os alunos Prestem atenção nos professores Eu quero saber Professores, dirigentes, diretores Há quanto tempo Vocês trabalham Na área da educação E olha só Só quem está na educação Até um ano São as pessoas Que vão poder ficar sentadas agora Quem está trabalhando Há mais de um ano na educação Fique em pé, por favor Deixa eu ver E olhem ao redor aí, tá? Olhem ao redor Quem trabalha com educação Mais de um ano Fique em pé Quem trabalha com educação Cinco anos ou mais Você continua em pé Quem trabalha Até cinco anos só Já pode sentar Agora, quem tem mais de cinco anos Na educação Continua em pé Quem trabalha com educação Dez anos ou mais Continua em pé Quem tem menos que dez anos Já pode sentar Quem tem dez ou mais Continua em pé Quem tem menos que dez Já pode sentar E pode olhar ao redor, tá, gente? Quem trabalha com educação Quinze anos ou mais Continua em pé Quem tem menos que quinze anos Olha lá, já estão fazendo bullying lá, ó Quem trabalha com educação Vinte anos ou mais Continua em pé Quem tem menos que vinte anos Pode sentar Uau, uau Quem trabalha com educação Vinte e cinco anos ou mais Continua em pé Quem tem menos que vinte e cinco anos Pode sentar Ô Tom, tá bom Vai mostrar a minha idade, né? Tá ótimo, não tá? Não, peraí Eu vou mais um pouquinho Quem trabalha trinta anos ou mais Com educação Continua em pé Quem tem menos que trinta anos Pode sentar E agora eu vou parar E palmas pra essas pessoas Que estão em pé, gente Palmas pra essas pessoas Que estão em pé E olha só De novo eu fiz uma atividade Simples Podem sentar, por favor Podem sentar De novo eu fiz uma atividade Bem simples com vocês Onde eu quis saber Há quantos anos Vocês trabalham na educação E nós estamos num grupo aqui Uma miscelânea de pessoas Que estão há um ano Há cinco anos Há dez anos Há quinze Há vinte Há trinta anos na educação E reparem uma coisa Os desafios que nós temos Hoje na educação Não são diferentes Dos desafios que nós tínhamos Ou temos Há cinco, dez, quinze, vinte anos atrás Querem ver uma coisa? Que nós brigamos o tempo todo Há muito tempo já Trazer a família Para dentro da escola Como a gente tenta isso Há cinco, a dez, a quinze Há vinte anos Trazer a família Para próximo de nós Quer ver uma outra coisa? Tecnologia Como algo que de fato Aporte A minha prática Enquanto professor A gente tenta isso Há muito tempo A gente está conseguindo Agora com práticas Como por exemplo Centro de Inovação Da Educação Básica Que é uma ideia brilhante Mas os desafios que nós temos Há cinco, a dez, a quinze, a vinte anos São os mesmos na educação A pandemia Ela só potencializou Esses desafios para a gente Mas eles são os mesmos E aí gente Falando de tudo isso Com vocês Reparem uma coisa Eu tenho aqui Um iceberg Eu tenho ali um iceberg E eu tenho ali um navio Nós somos esse navio Olhando para esse iceberg Não é o Titanic Não é o Titanic Não vai bater e afundar não Pelo amor de Deus Não vamos bater e nem afundar Como o Titanic fez Mas Nós muitas das vezes Professores Dirigentes Diretores Alunos Estudantes Muitas das vezes Nós ficamos à deriva Olhando para esse iceberg E tem coisas Que nós enxergamos A olho nu Que é o que está Na parte de cima Desse iceberg E tem coisas Que estão lá no fundo E que muitas das vezes Nós precisamos mergulhar Para enxergar O que está lá no fundo Querem ver a primeira coisa? Olha só Tecnologia digital Quando a gente fala De tecnologia digital Olha lá Todo mundo com celular E tudo mais Tecnologia digital Quem aqui usou Computador branco Com disquete Levanta a mão Para eu ver Uau Tem aluno aqui Tem estudante aqui Que nem conheceu Computador branco Com disquete Depois do computador Branco com disquete Veio o computador preto Com CD Todo mundo gravava CD Levava para escola E tudo mais Hoje ninguém mais Grava CD Porque tem pendrive E tem gente Que nem pendrive Usa mais Está tudo nas nuvens A tecnologia Ela evoluiu De tal forma Que os desafios Educacionais Ainda continuam o mesmo E quando a gente Fala disso para vocês A gente quer dizer o seguinte A gente pode ter A melhor tecnologia Dentro das escolas Eu posso ter A melhor lousa digital Eu posso ter O melhor drone Eu posso ter O melhor tablet Eu posso ter A melhor tecnologia Dentro da sala de aula Dentro da escola Se essa tecnologia Não tiver aportada Com uma metodologia Não serve para mim Que sou professor Não serve para o meu estudante Que está lá na sala de aula E por isso É tão importante A metodologia Junto com a tecnologia Tecnologia para mim Sem metodologia Não serve E quando a gente percebe Um centro de inovação Da educação básica Ele está pautado Em metodologias Quando você tira Uma foto do CIEBP É linda aquela foto Mas se não tivesse Uma funcionalidade Aquele espaço Para que serviria Aquele centro Tão bonito Só para ficar bonito Na foto Isso a gente não quer Nós professores Não precisamos disso Nós queremos de fato Algo que seja funcional Para o nosso dia a dia Enquanto professores Que somos Então a tecnologia Ela tem que ser Uma ferramenta Para o meio do processo E não para o fim Do processo Querem ver uma outra coisa? Metodologias ativas Todo mundo fala Para a gente assim Ah Metodologias ativas Professor Trabalhe com metodologias ativas Com os alunos Com os estudantes Como se fosse Uma coisa tão simples De se fazer E também Hoje Nós estamos ouvindo Muito mais O que fazer E nós já estamos Num ponto De não ouvir mais O que fazer Nós queremos O como fazer Isso vai fazer Muito mais sentido Para o nosso dia a dia Enquanto professor Que estamos lá Na sala de aula E estudantes Que estamos lá Querendo de fato Nos animarmos Nos aportarmos Daquilo que está À disposição Da minha prática Enquanto aluno Enquanto estudante Eu estava vendo Alguns materiais Que estão à disposição Lá já ali na mostra E você vê Por exemplo Escolas Que estão desenvolvendo Práticas com a tecnologia Para atender Aluno autista Eu estou dando Uma função social Para a minha tecnologia Isso para mim É válido demais Enquanto professor Que estou lá Na sala de aula Agora Como eu disse Eu poderia ter A melhor tecnologia Dentro da sala de aula Mas se eu não tivesse Uma função O porquê De utilizar aquela tecnologia Só ia ficar bonito Na foto Essa tecnologia Eu não quero isso Nós professores Não precisamos Dessa romantização Da educação Nós queremos De fato Fazer educação No nosso dia a dia E para isso Nós estamos aqui hoje Numa exposição Onde os alunos De fato Os estudantes De fato São protagonistas De tudo O que está acontecendo Três alunas Fazendo apresentação Alunos lá fora Fazendo apresentação É para isso Que nós estamos aqui E aí gente Nós que estamos aqui Temos alunos E professores Que estão assistindo Pelo centro de mídias Mas nós precisamos Que tudo que o aluno Construa em relação A aprendizagem De fato Isso seja feito A partir de práticas Que nos ajudem No dia a dia Quando eu falo Disso para vocês Falam assim hoje Né professor Tem que trabalhar Com community based Learning Como se fosse Uma coisa assim Nossa que diferente E como nós já Fazemos isso No nosso dia a dia O tanto que a gente Sua Para trazer a família Para perto da escola E mais do que isso Para mostrar que a escola É uma extensão Da casa desse aluno Para mostrar que a casa Desse aluno É a extensão de uma escola E a gente tenta fazer isso O tempo todo Só que coloca uma palavra Totalmente diferente Em inglês Para dizer que é algo novo Que está chegando E o quanto nós já fazemos Porque estamos Há 5, a 10, a 15 Há 20 anos Na educação Se isso não acontece Dessa forma Os nossos alunos Os nossos estudantes Eles não vão se interessar E aí eu vou pedir Uma ajuda para vocês aqui Nós precisamos chamar Os nossos estudantes Para trabalhar conosco Para estar conosco E tem uma música aí Que está viralizando Que é Acorda Pedrinho Não é isso? Então nós vamos falar Para o Pedrinho acordar E para ele acordar Porque tem movimento inova Então todo mundo Liga o celular agora E vamos lá Acorda Pedrinho Tem movimento inova Acorda Pedrinho Tem movimento inova E aí gente É claro É claro Que o Pedrinho Tem que estar aqui Com a gente Ele quer estar aqui Com a gente No movimento inova E por isso É tão importante Esse movimento Ser de fato Criado Elaborado Pelos nossos estudantes Isso é muito mais Importante para a gente E aí quando eu falo Disso Tudo que está sendo Criado aqui E tudo que a gente Fala de tecnologia Tem que partir Das perspectivas Dos nossos estudantes Das nossas crianças Dos nossos adolescentes Porque senão não serve Fica desinteressante Eu não quero ficar Prestando atenção em algo Que não é interessante Para mim Eu quero de fato Ter algo que seja Muito interessante Para o meu dia a dia E aí eu falo Disso para vocês Com relação aos documentos Que são criados Nós temos hoje Um documento Que baseia Todo o nosso processo Por exemplo Currículo em ação Que é o currículo paulista Que é a base nacional Comum curricular Mas a base Ela só nos diz O que fazer E nós estamos na corrida Pelo como fazer Porque é isso Que vai fazer a diferença No meu dia a dia Enquanto professor E esse como fazer É a partir das perspectivas Dos alunos Dos adolescentes Das crianças Outra coisa Fala-se muito De uma educação Mais holística Fala-se dessa questão Das competências Socio-emocionais Ou das competências Metacognitivas Como se fosse Muito simples De fazer isso Com os nossos estudantes Ou nós professores Desenvolvermos isso Nós que somos Professores especialistas Às vezes Temos uma aula De 50 minutos Eu não consigo Dar conta Nem daquilo Que eu preparei Como pensar Em agregar Competência Socio-emocional Para o meu dia a dia Isso é muito Mais importante E não simplesmente Romantizar a educação Nós não precisamos Disso não Nós precisamos De práticas Que nos ajudem De fato E aí uma outra coisa Né gente Protagonismo Aqui nós estamos Vendo protagonismo Nós temos alunos Lá falando Dos projetos Que eles criaram Mas muitas vezes Romantizam muito Essa palavra Protagonista Ah vamos ser Protagonistas Gente não é fácil Falar de protagonismo Não é simples Falar de protagonismo Olha o trabalho Que essa rede Teve Para hoje Poder fazer Uma exposição De projetos Que de fato Transformam vidas Porque aqueles projetos Que eu estou vendo Lá fora De fato Esses projetos Transformam vidas E esses alunos Esses estudantes Estão transformando vidas Aí sim a gente fala De uma educação Mais holística Senão fica muito No discurso E nós não queremos discurso Nós queremos prática É pra isso Que nós estamos aqui E aí gente É o seguinte Assistam a esse vídeo 1, 2 2 vezes 2 4 2 vezes 3 6 2 vezes 4 4, 8 2 vezes 5 10 2 vezes 6 12 2 vezes 7 14 2 vezes 8 16 2 vezes 9 18 2 vezes 10 20 2 vezes 9 2 vezes 9 Prezado a professora É com satisfação Que eu lhe informo A partir de hoje A sua escola Será moderna Faremos uma transformação Professor Vamos instalar Novos equipamentos Para permitir Que a escola Possa ser moderna Ou seja Uma escola do futuro As novas tecnologias Podem proporcionar Uma educação Por excelência Você não continuará Dando aulas Para tabuada antiga Vai poder utilizar Ferramentas modernas Dois vezes 1 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Gente, o diretor chegou lá e falou que a escola ia ser totalmente diferente porque iriam instalar novas tecnologias. Mudou alguma coisa na sala de aula dessa professora? Mudou sim, vocês não perceberam. Ela colocou terninho, pôs silicone. Vocês não perceberam isso. Brincadeiras à parte. Tecnologia sem metodologia não nos serve. Isso é um investimento que não deveria ter sido feito. Eu preferiria muito mais usar giz, lousa e saliva, que é o que eu já me apropriei e consigo transpor aquilo para o meu estudante, do que ter uma tecnologia que não me agrega. Porque comprou-se a tecnologia, mas não se levou à metodologia. Eu nem vou culpar a professora por fazer o que ela está fazendo. Porque talvez compraram, encheram a sala dela de tecnologia, mas esqueceram de comprar formação para essa professora. E aí, como que ela vai trabalhar com esse material novo? Então, não é para isso que serve a nossa tecnologia. Não é para isso que nós queremos tecnologia. Pessoal, só um parêntese aqui. Um recado prático. Alguém perdeu um celular. Se alguém aí deu conta de que perdeu um celular, o celular está aqui do lado com o produtor. Só para vocês saberem que tem um celular aqui que perderam. Pessoal, e aí nós temos um grande desafio, que é a implementação da BNCC. Porque a BNCC, ela fala para a gente um monte de coisas que a gente tem que fazer. Ah, trabalhe as competências socioemocionais. Trabalhe uma educação mais holística. Trabalhe as metodologias ativas. Ok, eu já sei o que fazer. Agora eu preciso do como fazer. Isso é muito mais importante para eu mudar a minha prática. Eu só posso falar de transformação a partir do momento que eu me aproprio daquilo. Nós não queremos mais só informação, informação, informação. Olha que momento gostoso nós estamos aqui. Um momento presencial. Como a gente precisa desse momento de estarmos juntos com outras pessoas. Gente, vamos combinar uma coisa? A gente não aguenta mais assistir live. A gente abre o nosso micro-ondas, tem uma live dentro do micro-ondas. A gente abre uma geladeira, tem uma live dentro da geladeira. E como é importante a gente estar aqui trocando olhares próximos de pessoas e de fato ter um momento de implementação de uma base quando os alunos vêm aqui, quando os estudantes vêm aqui e fazem uma mostra de melhores práticas com projetos que de fato transformam vidas. Isso é muito mais importante para nós. Então eu gosto, na verdade, de trocar a palavra desafio por oportunidade. Nós temos uma grande oportunidade nas mãos, na verdade. Por quê? Nós recebemos um monte de informação. Só que informação não transforma ninguém. A informação, ela motiva. Então quando eu falo de informação, que a gente já recebeu um monte de informação. Tem um monte de documento aí, falando de informação, informação, informação. Isso só motiva. Nós já estamos passando por um processo da informação para a formação. Eu informo, depois eu formo. Só que formação também não transforma ninguém. A formação, ela me dá segurança. Mas a transformação, que é a terceira palavra dessa tríade que eu estou trazendo para vocês, informação motiva. Formação dá segurança. Transformação, ela vem por meio da apropriação. Eu só vou me transformar a partir do momento que eu me aproprio. Se eu não me aproprio, eu não me transformo. Nesse momento de pandemia, nós que estamos aqui, os dirigentes que estão aqui, sabem disso, nós tivemos momentos que conversar com professores, por exemplo, para criarem e-mail, que eles não tinham e-mail, por exemplo. Uma situação simples que eu estou trazendo para vocês. É a nossa realidade. Então assim, eu vou ter que fazer o e-mail. A pandemia serviu para isso também, para dar um, vamos, vamos, vamos. Preciso. Mas, eu só me transformo quando eu me aproprio. E a apropriação, ela vem a partir do momento que eu pratico, que eu experimento. Senão, eu não vou me apropriar. Aí, eu vou continuar dando a minha aula giz, lousa e saliva, porque isso eu já me apropriei. E aí, gente, é o seguinte. Nós temos que fazer um contraponto muito importante do o que fazer com o como fazer. Dão um peso muito grande. Olha a seta para baixo. Pondo o peso. Dão um peso muito grande no que fazer, o que fazer, o que fazer. E as palavras que eu deixo hoje aqui para vocês são essas. Eu não quero mais o que fazer. Tem muitos documentos nos dizendo o que fazer. Eu quero o como fazer. E isso é muito mais importante. E é daí que vem as nossas práticas para esse como fazer com os nossos estudantes, com os nossos professores, com os nossos dirigentes, com a rede estadual como um todo. E aí, gente, é o seguinte. Quando eu falo disso para vocês, nós também temos um grande problema na aquisição do conhecimento. Se eu falar aqui para vocês, olha, essa palavrinha. Raiz, peraí, vai aparecer lá. Raiz quadrada. Quando eu falo raiz quadrada, quando eu falo essa palavra, na cabeça de algumas pessoas, dá até um pin, assim, ó. Pim! A gente fica até assim, ah, não quero falar de raiz quadrada, Tom. E tem pessoas que vão já, ah, não, raiz quadrada, ok. Um aluno, um estudante que nunca teve contato com o conteúdo raiz quadrada. Mas ele sabe o que é raiz, ele sabe o que é quadrado. Para essa pessoa que nunca teve contato com o objeto matemático, raiz quadrada, para essa pessoa, raiz quadrada é isso daqui. Eu tenho uma árvore, que está aparecendo aí para vocês, e embaixo dessa árvore, eu tenho uma raiz quadrada. Isso daí é uma raiz quadrada. Para um estudante, para uma pessoa que nunca teve o contato com o objeto matemático, ele sabe o que é uma raiz, ele sabe o que é um quadrado. Raiz quadrada. Mas se eu perguntar aqui para vocês o seguinte, quanto é a raiz de 16? Quanto é a raiz de 16? Fala aí para mim. 4? Todo mundo concorda que é 4? Sim. Por que que é 4? Por que que a raiz de 16 é 4? Porque 4 vezes 4 é igual a? 16. Por que, gente? Por que que a raiz de 16 é 4? Por que 4 vezes 4 é igual a 16? Por quê? Por quê? Porque Deus quis assim. E daí a gente aceitou. Muitas das vezes a gente aceitou que a raiz de um número é um número que multiplicado por ele dá aquele número que está dentro daquele símbolo horroroso que nós não sabemos de onde vem aquele símbolo da raiz quadrada que parece uma letra V que parece um negócio de medir o coração que dá ataque cardíaco na gente, aquele negócio, né? E muitas das vezes... Ó, meus colegas professores de matemática levantem as mãos aqui quem são os professores de matemática a gente aprendeu esses porquês na faculdade de matemática a gente não aprende na faculdade de matemática os porquês e aí muitas das vezes a matemática ela se torna desinteressante para os nossos estudantes para nós se torna desinteressante a matemática imagine se nós tivéssemos aprendido raiz quadrada desta forma será que seria mais interessante? olha lá falei pra vocês perguntei a raiz de 16 vocês falaram que a raiz de 16 é 4 porque 4 vezes 4 é igual a 16 mas aí eu fui buscar o sentido etimológico da palavra raiz quadrada de 16 igual a 4 e aí nós chegamos nisso daqui raiz é radix quadrada é quadratum 16 a equalis 4 é a mesma coisa só está no latim radix quadratum 16 a equalis 4 e sabe o que significa radix gente? radix significa na verdade lado do quadrado o melhor material para ensinar a raiz quadrada sabe qual é? papel quadriculado é excelente sabe por quê? quando eu falo lado do quadrado de área 16 eu contorno um quadrado com 16 quadradinhos como eu mostrei aí pra vocês quantos quadradinhos eu tenho na vertical? 1, 2, 3, 4 quantos quadradinhos eu tenho na horizontal? 1, 2, 3, 4 a área de quadrado não é lado vezes lado? 4 vezes 4 igual a 16 quadradinhos por que a raiz de 25 é 5? porque eu pinto 25 quadradinhos no papel quadriculado quantos quadradinhos eu tenho na vertical? 5 quantos quadradinhos eu tenho na horizontal? 5 5 vezes 5 igual a 25 por que a raiz de 100 é 10? porque eu pinto 100 quadradinhos no papel quadriculado transformo num quadrado maior quantos quadradinhos eu tenho na lateral? 10 por 10 10 vezes 10 é igual a 100 agora eu entendo da onde que vem a raiz quadrada por que que 10 vezes 10 é igual a 100 e tá aqui dentro daquele símbolo horroroso de raiz quadrada que a gente não sabe de onde vem e aí a gente começa a perceber que nós vamos ficando mais curiosos peraí, então agora eu quero saber da onde que vem o símbolo da raiz quadrada da onde que vem aquele símbolo horroroso da raiz quadrada? ah, ô Tom, por isso que não tem raiz exata e daí nós vamos para os números irracionais mas por isso que não tem raiz exata de 8 porque se eu pinto 8 quadradinhos eu não transformo num quadrado se eu pintar 8 quadradinhos aí eu transformo no quê? num retângulo então eu não tô falando de raiz quadrada e aí eu mostro da onde que vem por que que vem e isso se torna muito mais interessante pra nós que somos estudantes e pra nós que somos professores isso tem significado eu dou importância praquilo que me dá significado que eu tenho significado a partir daquilo que me dá significado que eu tenho significado eu vou querer saber mais querem ver uma coisa? eu vou contar pra vocês da onde que vem aquele símbolo horroroso da raiz quadrada não é a letra V quem achava que era uma letra V não é a letra V parece uma letra V não é isso não o símbolo da raiz quadrada vem daqui, ó eles escreviam radix quadratum 16 a equalis 4 eles escreviam tudo isso eles começaram a sintetizar a escrita radix virou rad quadratum virou quad 16 a equalis virou a X 4 ao ponto que eles foram diminuindo cada vez mais a escrita o radix virou rad já virou letra R o quadratum que tinha virado quad continuou quad 16 o a equalis nós temos um símbolo pro sinal de igual e ficou 16 igual a 4 depois eles foram sintetizando mais ainda ficou só a letra R a letra Q 16 igual a 4 aí a letra Q sumiu também e só ficou a letra R olha a letra R minúscula como já lembra um pouquinho o símbolo de raiz quadrada e o que aconteceu com essa letra R? a letra R engoliu o número 16 então aquele símbolo da raiz quadrada nada mais é do que a letra R da palavra radix que significa lado do quadrado e isso é muito mais significativo pra nós isso faz sentido quando eu aprendo matemática e aprendo raiz quadrada mas aí lá na faculdade como os meus amigos professores de matemática não me deixam mentir nós não aprendemos isso na faculdade de matemática né? e aí vem um livro que fala pra gente assim dado um número maior do que zero que multiplicado por ele a gente fica doido com isso eu não quero aprender dessa forma eu quero entender da onde veio por que que veio e esse é um grande desafio nosso quando a gente fala de desafios na educação de oportunidades que nós temos na educação né? quem é que aprendeu raiz quadrada dessa forma levanta a mão são poucas as pessoas que aprenderam raiz quadrada dessa forma nós simplesmente aprendemos assim o número que multiplicado por ele mesmo dá um número que tá dentro daquele símbolo horroroso que a gente não sabia de onde tinha vindo né? e aí gente é o seguinte tô chegando no meu final aqui assistam a esse vídeo quanto que é a farinha, moça? farinha essa pequena aqui é 3 reais pacotinho aí 2 é 5 2 é 5? é você faz 3 por 10? ah não, não tem jeito não não? não, eu faço 1 por 3 e 2? 2 por 5 mas aí pra mim é 3 por 10? 3 pacotinho desse não? não dá não, aperta pra mim, fica caro tá pagando carna, mandioca é difícil, né? tem a lenha, né? tem a lenha também aí 1 é 3, 2 é 5 3 por 10 eu não posso fazer não dá, depois eu passo aqui, tá? então tá gente, ela tá perdendo dinheiro, não tá? ela sabe vender 1 por 3 e 2 por 5 a partir do momento que eu coloco uma informação a mais no problema ela não consegue resolver o problema ela resolve o problema só com as informações iniciais que ela tem isso acontece direto com a gente quer ver? a gente dá uma expressão ou dá alguma equação pro aluno ou dá alguma atividade ele já pergunta pro, é PA ou é PG? pro, é de mais ou é de menos? pro, é de vezes ou é de dividir? pro, é assim? eles perguntam, eles querem... a gente sabe disso a gente quer resolver o problema mas mais do que resolver o problema é importante entendermos o problema porque se essa mulher tivesse entendido o problema ela ainda faria um pacotinho pequenininho e dava de brinde fala, não, vou fazer 3 por 10 e ainda vou te dar um pacotinho pra você levar de brinde, né? então, gente um dos maiores desafios é fazer a compreensão daquilo que tá acontecendo ali fora eu tô vendo a compreensão daquilo que tá acontecendo quando eu pego esses projetos que estão aqui na amostra dessa amostra do Movimento Inova eu tô vendo a compreensão daquilo que os alunos estão aprendendo eles vão aprender matemática quando eles vão desenvolver algum boneco algum robô que faça alguma ação ali fora ou eles vão aprender ciências física, química quando eles desenvolvem um projeto claro que vai impactar um aluno autista que é um dos projetos que eu vi ali fora e achei fantástico o projeto de tecnologia então, gente pra finalizar a minha fala a respeito disso eu vou pedir pra vocês agora todo mundo ficar em pé por favor, de novo rapidinho rapidinho todo mundo em pé por favor isso deixa eu passar aqui ó eu vou chegar lá onde eu quero rapidinho só que depois eu mando pra vocês vamos lá todo mundo agora prende os pés no chão assim ó pra frente isso vocês não podem mais virar o pé pra esquerda vocês não podem mais virar o pé pra direita a única coisa que vocês podem mexer agora é o corpo de vocês mas sem mexer o pé o pé tem que ficar virado pra frente assim ó e eu quero que vocês peguem o dedo direito de vocês apontem pra frente assim ó dedo direito pra frente isso eu quero que vocês virem pro lado direito de vocês o máximo que vocês conseguirem passem em cima do colega aí ó sem virar o pé máximo dá um estalo nas costas de vocês aí dá um estalo nas costas ai que dor nas costas olhem pra esse ponto que vocês estão apontando é o máximo de vocês não é? dá mais um estalo aí vê se vocês conseguem mais um pouquinho ai que dor nas costas marquem esse ponto que vocês apontaram virem pra frente agora foi o máximo de vocês? foi o máximo né? agora eu quero que vocês façam o seguinte batam os pés no chão bem forte bem forte podem bater o pé no chão bem forte bem forte bem forte bem forte agora quem puder faz assim comigo ó dê uns pulinhos por favor isso dê uns pulinhos aí por favor façam de novo isso daqui comigo ó batam os pés bem forte bem forte bem forte bem forte dê outros pulinhos aí comigo ó mais uns pulinhos mais uns pulinhos mais uns pulinhos e por último batam os pés no chão bem forte bem forte bem forte bem forte parem agora podem parar apontem de novo pra frente mesmo dedo direito e vão pro máximo de vocês pro lado direito de novo o máximo o máximo o máximo que que aconteceu aí gente? o que que aconteceu? vocês foram mais? foram mais? a mensagem que eu deixo pra vocês no dia de hoje a gente sempre pode ir além daquele máximo que nós colocamos pra nós mesmos basta a gente bater o pé no chão gritar que a gente vai conseguir além desse máximo que nós vamos conseguir almejar o que a gente quiser muito obrigado pela atenção pela recepção de vocês eu vou deixar aqui pra vocês o nosso canal arroba faz educação quem quiser fique à vontade pra nos seguir nas redes sociais arroba faz educação quem tirou foto quem postou coloca lá marca arroba faz educação pra gente poder repostar vocês muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto